É você que briga comigo Quando cheguei em casa sem mais nem porquê Porque cheguei tarde e fui dar uma volta pra te esparecer Entre um gole e o outro eu perdi o tempo e não fui perceber Quando a saudade bateu no meu peito querendo te ver Mas por que será que esse nosso amor nunca vai morrer? Por que será? Mas por que será que esse nosso amor nunca vai morrer? Por que será? Eu vi, além do mar azul, o novo sol nascer Trazendo a emoção do teu amor que eu quero agora Eu vi, vi, além do mar azul, o novo sol nascer Trazendo a emoção do teu amor que eu quero agora Então, aí eu morava no Jacaré, eu era vizinho dele, ali no azul E eu já conheci o pagode da GECI por causa da fama do pagode da GECI Vinha a GP, ao Migneto Todo mundo vinha pra cá E aqui não tinha negócio de barro Hoje é mole vir aqui na GECI Era barro, quando chovia saia todo mundo com aquela Aqueles calções de bico, boca, sino Tamo junto Salve de pão pro Zé aí, rapaziada Valeu, obrigado, obrigado